Atenção, defesa planetária, fase 1. Criar pressão dentro do vulcão para grandes escapes. Nenhum vapor pode escapar. Se tiver vazamento, enfraquece o momento. Fase 2. Joguem os grandes cristais magnéticos no vulcão. Eles precisam ser lançados bem alto para tirar o asteroide do curso. Pum! 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 Se espumar! Toma essa, asteroide! Hashtag asteroide! Hashtag o que é? Hashtag é legal! Hashtag eu tô bombando! Hashtag já é! Hashtag eu tô metendo o pé! É isso aí, amigos. Joguem na cratera. Cada cristal conta. Boa notícia! Estamos seis minutos adiantado! Alguém lá em cima gosta da gente!